COMPARAÇÃO DE MICROORGANISMOS O que é isso? É uma nave, é. Ó, é a célula do sangue. Que isso? Que formato estranho pra um negócio, mano. Ih, que isso? Nem pode mostrar isso aqui em live, mano. Ô, não pode mostrar essas coisas em live, tá louco? Pólen. Nossa, grande pólen, né, mano? Que isso? Ah, esse aqui é do Stranger Things, tenho certeza. Ah, o Neurônio. Rapaziada aqui, não tem desse. Um ovo de humano. Mas o humano nem bota ovo. Que mentira esse vídeo, mano. Nem faz sentido isso. Nem a pau. Não, nem a pau, mano. Tem um ovni. É um ovni essa porra. Não é uma célula, não é um negócio. É um ovni. Que isso? Amoeba, moleque. Aê. É isso aí, a amoeba. Tá ali. Nossa, eu não sabia que esses negócios eram tão grandes, mano. Que a amoeba é mais ou menos desse tamanho, né? Olha lá, a amoeba, mano. Uh, que isso? Tartigrade. Que isso, mano. Eita! Um ovo de sapo. Nossa, gigante. Comparação de planta. Keshitsubo. Não sabia nem o que era isso. Venus Flytrap. Ah, aquela planta que come. Oh! Big Player! Oh! Big Player! Oh! Pera, pera. Big Player! Ei. Ei, não. Sunflower não é desse tamanho. Eles tão louco. Sunflower não é do tamanho da pessoa. Ela é 3 metros. Tão louco. Sunflower não é desse tamanho, mano. Não é, pera. Size. Deixa eu ver. É, não, é verdade. É porque aqui parece que a flor é... Nossa, mas é... Eu não sei, mano. Talvez eu nunca tenha visto a Sun... Nossa, mas é. Olha o cara medindo. Olha ele medindo. É verdade. É maior. Nossa, eu acho tão bonitinho o cacto, mano. Eu adoro o cacto. Acho uma bonita. Ah, esse aqui é do bioma de... De mangue. Do... Né? Do Minecraft. Stone Pine. Alto. Grande. Ash. Maneiro os nomes de árvore. Melhor que o nome de buraco negro. Bonita as árvore, né, mano? Ó, tem um caminhãozinho ali, mano. De brinquedo. Nossa, esse é gigante. Mano, olha o tamanho do caminhão. Brasil Nut. Cê tá brincando. Cê tá... Cê tá brincando que é o nome. Tá brincando que é... Brasil Nut, o nome dessa árvore. Ó, eucalipto. Nossa, eu achava que eucalipto era tipo uma plantinha assim, ó. Ah, tem um pé de eucalipto. Era um negócio pequeno, mano. Não, cê tá brincando. Eucalipto. Não, é sério que é um bagulho grande? Mano, eu sempre achei que era tipo um negócio pequenininho. O bagulho tem 60 metros. Se... 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 Um metro quadrado, um metro cúbico Um dão Que que é um dão? Hum Esse é só um Um quadrado, um cubuco Um cubuco Ah, hectare Ah, tá, hectare Um quilômetro, um quilômetro quadrado Um quilômetro, nossa senhora É grande um quilômetro cúbico Quanta água tem na terra? Vamos ver O nosso planeta, a terra O água ocupa 3 quartas partes da superfície Más ou menos Um 70% está cubierto por oceã Sempre há terra debaixo do água A zona mais profunda é a Força das Marianas Llegando a... A Força das Marianas No futuro, a demanda do água aumentará Habrá mais problemas de contaminação E as sequias serão mais habituales Sem dúvida, não é um panorama bonito O que nos espera E resolver-nos não será fácil Já que afeta muitos interesses Mas, o que podes fazer tu Em tua vida cotidiana? Na descrição Dejo vários links A páginas sobre o uso responsável do água Aplicá-los em maior ou menor medida Será isso Achei que ia ser um vídeo, tipo, fã Foi o maior vídeo conscientizador, tá ligado? De campanha de água e preserve água Aplicá-los em maior ou menor medida Aplicá-los em maior dúvida Aplicá-los em maior dúvida Aplicá-los em maior dúvida Obrigado.